Nossa história também Tem o lado bom do amor Só nos julga quem É perfeito e nunca errou Entender o amor Só quem ama é capaz Do que a gente passou Digo em quem não pode mais Eu sei quem escolhe um grande amor Nem erra por querer e vai sofrer e sentir dor Foi Deus ou o destino quem juntou Com você e eu que aconteceu, morreu, passou Eu te quero Do jeito que você me quis Eu espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas se o seu amor É meu, meu, é seu também Nossa história também tem um lado bom do amor Só nos julga quem É perfeito e nunca errou Entender o amor Só quem ama é capaz Do que a gente E o que a gente passou Digo em quem não pode mais Eu sei quem escolhe um grande amor Nem erra por querer e vai sofrer e sentir dor Foi Deus ou o destino Foi Deus ou o destino quem juntou Foi Deus ou o destino quem juntou O amor você e eu que aconteceu, morreu, passou Eu te quero do jeito que você me quis Eu espero também te fazer feliz Sei que eu não sou nada mais do que ninguém Mas o seu amor é meu, meu, é seu também Eu te quero do jeito que você me quis Eu espero também te fazer feliz Sei que eu não sou nada mais do que ninguém Mas se o seu amor é meu, meu, é seu também Você corre Ei, basta Eu te quero do jeito que você me quis